com presentes de forma remota, que está presente de forma remota, o deputado doutor Elita Arquínio e de forma presente a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme e este presidente. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. A presidência suspende a reunião por alguns minutos para a composição dos demais membros da CPI. Investigado. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Sérgio Paranhos Fleury Belisário, delegado de polícia, prestando informações sobre o requerimento número 9707 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Romulo Provetti, acompanhado devidamente do seu advogado, caso seja de sua vontade. Vamos aguardar o retorno do senhor Romulo. Enquanto isso, eu registro as presenças do doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista, advogado do senhor Romulo Provetti e também de Tarso Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a quem agradeço a participação. Doutor Romulo, por gentileza, compõe a bancada conosco. Registro ainda a presença, de forma remota, do deputado Elismar Prado. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os seus direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado, senhor Romulo, se já teve contato com o seu advogado ou se é necessário a consulta reservada com o mesmo. Não há necessidade. Indago ainda se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Responderei todas as perguntas formuladas pela comissão. Muito obrigado, Romulo. Relembro ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por essa comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Informo aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição do investigado e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Relembro ainda que esses prazos, eles podem ser modificados de acordo com a dinâmica da reunião, tendo tempo hábil para que os membros componentes dessa comissão possam utilizar de mais tempo, se possível for. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir o investigado que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Desta feita, a presidência, nos termos do artigo 203 do CPP, solicita que o investigado declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Meu nome é Rômulo Provetti, tenho 54 anos, sou divorciado, resido em Belo Horizonte. Sua profissão, por gentileza. Administrador de empresas. Muito obrigado, doutor Rômulo. O senhor é empregado público concursado da Semig? Sim, entrei na Semig como, através de concurso público, como auxiliar de escritório há 34 anos. Qual cargo ocupa atualmente? Atualmente estou gerente de provimento e desenvolvimento de pessoas. Muito obrigado, doutor Rômulo. Com a palavra, o deputado relator Sávio Souza Cruz, para que faça os questionamentos que julgar necessário. Bom dia, senhor Rômulo, bom dia, advogado, deputados, presidente Cássio, deputados Zé Guilherme, Zé Reis, Beatriz. Acho que somos nós aqui, não é? Ah, o Elismar Prado, não é? Remotamente. E doutor Elita Arquí. Senhor Rômulo, o senhor ingressou na Semig como auxiliar? Auxiliar de escritório, excelência. Atualmente, é de gerente. Exato. Há quanto tempo o senhor exerce as funções de gerente? Há dois anos. Dois anos. Quais são as atribuições do cargo e quais são as funções? Principalmente, concursos públicos, movimentação de pessoal entre áreas da companhia, e todos os programas de desenvolvimento de pessoal, qualificação de mão de obra para atuação do sistema elétrico de geração, transmissão, distribuição de energia. Quais os mecanismos de seleção de pessoal hoje praticados pela Semig? Nós temos concurso público para os empregados efetivos, e temos também processos de seleção para pessoal de provimento amplo, conhecidos como adnútons. Existe uma diferença no processo de seleção do servidor por concurso público e aqueles que são contratados para cargos diretivos? Sim. Qual que são os dois mecanismos? O empregado que a gente chama de efetivo é através de concurso público. Então, para ingressar na companhia tem que prestar uma prova e passar por testes, dependendo do cargo, e ser admitido. E os de livre nomeação passam por um processo de seleção, de assessment, de avaliação de perfil, e dependendo do cargo, a nomeação pela diretoria. Eu estou exatamente querendo entender o fluxo para a contratação dos cargos de direção, a começar pelo presidente. Parece que atualmente foi feita uma mudança, foi contratada uma empresa para fazer a seleção, é isso? O processo de seleção e nomeação de cargos estatutários, eles não passam pela minha área. Isso ocorre no âmbito do conselho de administração. Nós prestamos suporte em algumas situações com avaliações de perfil, se for necessário. Especificamente na contratação da empresa, acho que é a Ezequie? Sim. Isso passou lá pelo seu setor? O processo de escolha da empresa, definição de qual empresa faria essa seleção, não passou pela minha área. A convalidação do processo, sim. Eu fui o responsável por providenciar a documentação para a convalidação de atos. Então, a escolha, a empresa chegou escolhida para o senhor, é isso? Exato. Sabe dizer quem fez a escolha? Não sei dizer, senhor. Chegou por intermédio de quem? Do meu diretor, Hudson Félix de Almeida. Ele já passou para o senhor, senhor. Contrato, empresa Ezequie. Exato. Ele já passou com a proposta, a deliberação da diretoria já tomada e a nota técnica já feita. Sabe se foi ele mesmo que escolheu a empresa? Não sei dizer, senhor. Ele levou mais de uma opção ou já levou a Ezequie? Olha, a boa é a Ezequie. Somente a Ezequie. Já levou definida a contratação da Ezequie. Exato. Está certo. Me permite, relator, por gentileza? Claro. Quando nós tratamos do termo convalidação, é porque nós precisamos validar um ato que anteriormente não foi validado. O senhor poderia nos explicar o motivo dessa convalidação necessária a posteriori? Nós temos procedimentos internos que prevêem esse tipo de processo. Então, nesses procedimentos estabelecem que, esses procedimentos estabelecem que, em casos de urgência, sigilo, em situações muito excepcionais, esse processo pode ser realizado. O processo, o senhor diz, de não licitação, o processo, qual foi o formato do processo? A empresa foi contratada através de qual certame, através de qual modalidade? É, inexigibilidade de licitação. Nesses mais de 30 anos, a sua atuação na CEMIG, o senhor lembra dessa empresa, assim, deve ser uma empresa muito especial, que já foi escolhida, dela ter sido contratada antes? Nunca tinha ouvido falar dessa empresa, senhor. Em mais de 30 anos, é a primeira vez que o senhor ouviu o nome dessa empresa? Sim. E o senhor diretor escolheu esse nome e falou assim, ó, contrata essa empresa? Ele me passou a documentação e solicitou que eu providenciasse a convalidação dos atos. É. E o resultado final foi que a empresa selecionou o presidente que já estava lá? Na verdade, o processo foi anterior à nomeação do presidente Reinaldo Passanese. Não, não bate com os dados que a gente tem aqui. Parece que foi a posteriori. Parece que é, inclusive, o próprio presidente que fez o pagamento da empresa que o selecionou. A contratação e o pagamento. A contratação e o pagamento. Não, deputado, quem providenciou o processo de contratação, quem juntou todos os documentos para que o contrato fosse executado, seguindo os trâmites internos da companhia, começou comigo, eu providenciei a documentação e repassei para a área de compras. O contrato foi providenciado, não foi pelo presidente. Os documentos que a gente tem não indicam o contrário, mas a gente vai ter condição de sanar essa dúvida. Mas, presidente, por enquanto são essas perguntas. Agradeço o nosso... Muito obrigado, relator, deputado Sávio Souza Cruz. Seguimos agora com a ordem de inscrição. Eu passo a palavra ao deputado professor Clayton, para poder fazer as suas indagações para o momento. Bom dia, presidente, bom dia, nobre relator, deputados, deputada, membros dessa comissão. Bom dia, Rômulo, bom dia, doutor, que o acompanha. Queria aproveitar antes, senhor presidente, esse espaço aqui. Hoje é o dia do historiador, hoje é o nosso dia. Vamos parabenizar todos os historiadores do Brasil, que ajudam, inclusive, a gente a ter a memória das datas, a memória cronológica dos fatos, que são extremamente importantes no âmbito dessa CPI. Uma curiosidade aqui, antes da gente entrar especificamente nas perguntas, quantos anos mesmo de CEMIG? 34 anos. Eu diria qual... A minha pergunta aqui é muito simples, Rômulo, porque é o seguinte, eu, enquanto professor, eu trabalhei em várias instituições de ensino. Com algumas eu tinha uma relação de proximidade, de afetividade, uma relação até de gratidão. Com outras era só uma questão meramente profissional. Poderia dizer para nós, qual que é a sua relação pessoal com a CEMIG? Eu tenho muita honra de trabalhar há 34 anos na CEMIG. Tenho orgulho de trabalhar na empresa e ajudá-la a atender a população mineira. Então, também aqui, por essa gratidão, acho que o seu depoimento é extremamente importante para trazer à luz alguns fatos, inclusive os seus colegas, daquela turma que ia para Sete Lagoas, que estudava lá, é isso mesmo? Eu não fui eletricista, os eletricistas que vão para lá. Sim. Mas, atualmente, eu sou o gerente da Universa CEMIG. Ok. Então, ainda dentro das questões trazidas pelo deputado Sábio Sousa Cruz, como é que o senhor tomou o conhecimento da ISEC? Como que ela chegou, mais uma vez? Só para a gente reforçar aqui. Eu recebi do meu diretor, Hudson Félix Almeida, os documentos e a solicitação para providenciar a convalidação do processo. O senhor saberia dizer qual que é a referência dessa empresa no mercado? Ela tem uma notoriedade, ela é conhecida no mercado. Depois disso, eu nunca tinha participado de processo, nunca tínhamos realizado na CEMIG processos de hunting e de assessment. Então, fui conhecer essa empresa e o próprio processo, a partir de então, ela é reconhecida no mercado como uma empresa de notoriedade, atende grandes empresas do Brasil. O senhor saberia dizer quais são essas empresas? Lembra de cabeça algum grande executivo que foi recrutado e contratado por ela? De cabeça eu não tenho esse. Só aqui, eu quero trazer um esclarecimento a essa CPI. Na requisição e compra número 10-08-874, o nosso depoente atesta a notória especialização da empresa numa pasta que foi criada no dia 13 de 2 de 2020, inclusive após a execução do contrato. A pasta de remessa no DocSign somente foi efetivamente criada em 1 de 4 de 2020. Deputado Sábio Souza Cruz, só para reforçar aquilo que o senhor dizia em termos de datas. O parecer jurídico, ele data do dia 11 de 2 de 2020, enfatiza que além da notória especialização, faz-se necessário requisito da confiança na pessoa do contratado. Esse, inclusive, é um requisito que foi amplamente defendido em decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as contratações por inexigibilidade, mas que se limitam às contratações dos setores jurídicos. Dada a sua complexidade, o chamado toque do especialista. Trata-se de cases diferentes e que foram inseridos no processo de contratação da empresa de recrutamento. Quem que solicitou a proposta da ESEC? Eu não tenho conhecimento, senhor. O meio que o senhor já falou foi de inexigibilidade. Quero também enfatizar aqui que não consta dos autos do processo qualquer solicitação de proposta para a ESEC, tão pouco propostas para empresas do ramo. Por que apenas a ESEC apresentou proposta? Eu não participei do processo de seleção dessa empresa, então eu não posso responder essa pergunta. Vamos então aqui lembrar o seguinte, que dentro dessa questão de contratação de uma empresa como a ESEC, a confidencialidade utilizada como fundamento fático para a seleção do novo diretor-presidente poderia em tese determinar que não fossem consultadas outras empresas semelhantes no mercado. Mas a questão que a gente traz aqui como pergunta, aproveitando a presença do depoente, qual que é o diferencial da ESEC em relação a outras tantas empresas de recrutamento de executivos no mercado? Qual o elo de confiança e confidencialidade entre o senhor e a ESEC? Essa última pergunta eu não entendi. Ter confidencialidade? Porque a questão é a seguinte, numa contratação como essa, dentro da administração pública, e nós estamos falando de uma empresa pública, o chamado fundamento fático para a seleção de executivo, inclusive de um novo diretor-presidente, deve ser movida pela consulta também de outras empresas que têm o expertise no mercado. Por isso, a nossa pergunta, qual que é a relação de confidencialidade, a relação do senhor para confiar na contratação da ESEC? Deputado, como eu não participei do processo de seleção dessa empresa, eu não tenho como responder essa pergunta. Então, nós vamos aqui, queria solicitar a essa comissão, presidente, que nós recrutemos, enviemos a CEMIG, melhor dizendo, um pedido do telefone do dia, da hora, da pessoa que recebeu essa solicitação de contratação da ESEC, que é altamente importante. A pergunta aqui, quem que é o senhor Evandro Veiga Negrão de Lima? E qual que é a função dele dentro da CEMIG? Considerando-se que, na condição de responsável pelo setor de recrutamento, o senhor conhece o senhor Evandro? Não conheço o senhor Evandro. O senhor não conhece o senhor Evandro? Não, senhor. O senhor Evandro, que recebe e-mail particular aqui, de contratação da ESEC, o senhor não conhece? Não conheço. Presidente, eu tenho aqui uma proposta da ESEC, que foi enviada à CEMIG, no dia 28 de novembro de 2019, aos cuidados do senhor Evandro Veiga Negrão de Lima, Júnior. Um contrato de um serviço de recrutamento, seleção de executivo, que passa, inclusive, depois pelas mãos do depoente, que diz que não conhece o senhor Evandro Negrão de Lima. E é muito interessante. O senhor não conhece-lo, não teve nenhuma relação com o senhor Evandro Negrão de Lima. Não, deputado. O senhor se lembra, desculpe, professor Cleito, o senhor se recorda deste e-mail que o deputado professor Cleito está dizendo? Recordo. É uma proposta. O senhor não lhe chamou atenção o destinatário do e-mail, já que o senhor não o conhece? Sim, na verdade, durante o processo de levantamento de documentos para realizar a convalidação, eu peguei essa proposta. Como eu não conhecia essa pessoa, não conheço, nunca, se ele estiver aqui do meu lado, eu não o reconheço. Como eu não sabia quem era, eu solicitei à empresa Ezequie que nos encaminhasse, inclusive, essa proposta, ela não está assinada. Então, de acordo com os requisitos dos procedimentos internos da CEMIG, as propostas têm que ser assinadas e endereçadas à CEMIG. Então, eu solicitei à empresa Ezequie que providenciasse o encaminhamento para nós de uma proposta endereçada à CEMIG e assinada por um representante legal daquela empresa. Então, eu só tive contato com esse documento nesse momento inicial e eu descartei. Eu não utilizei porque ele não... Ele simplesmente descartou e não se interessou saber o porquê, o motivo pelo qual um documento de uma empresa contratada pela CEMIG chegou aos cuidados de uma pessoa estranha ao corpo da CEMIG. Eu entendi que não cabia a mim qualquer tipo de questionamento. O importante era o que estava descrito nos procedimentos da CEMIG e que foram os que eu segui. O curioso, nobres colegas, é que uma empresa do porte da CEMIG em alguns momentos faz, lança mão de contratos verbais. Vai lá, contrata a empresa para fazer processo de seleção da sua maior autoridade, que é o presidente, em outros momentos recebe um e-mail e questiona a proposta ter vindo sem assinatura. Então, são muito pesos diferentes para situações análogas. Então, isso nos chama muita atenção. Presidente, eu quero chamar a atenção mesmo porque nós estamos diante de um fato gravíssimo, de uma pessoa estranha a um processo de contratação por inexigibilidade dentro de uma estatal. Sei que o senhor enfatizou isso aí, mas eu queria deixar muito claro a gravidade do que aconteceu nesse momento diante do nosso depoente dizer que não conhece o senhor Evandro Negrão de Lima. O senhor Evandro, então, o senhor não sabe me dizer se ele tem algum poder de mando dentro da CEMIG? Desconheço. O senhor sabe que o senhor Evandro, ele é filiado ao Partido Novo, ao Partido do Governador? Depois que começou a CPI, aí eu recebi a informação, essa informação de que ele é filiado. Eu não sei qual que é o cargo dele, qual que é a posição dele ou o tipo de influência que ele tem. Pois não, presidente, senhor. Só estranho. Por que que depois que começou a CPI o senhor tomou conhecimento disso, sendo que até então esse assunto jamais tinha vindo à tona aqui nessa comissão parlamentar? Através de qual meio, por gentileza? Não, foram... Como que eu tomei conhecimento agora? No momento que o senhor disse que tomou conhecimento? Sim. O senhor disse que foi após o início dos trabalhos da CPI? Exato. Sim. É a partir do momento em que esse documento foi apresentado, e aí eu fui lá... Provavelmente no treinamento de media training que vocês devem ter recebido. Não, senhor. Nós tivemos informações, e aí o senhor poderia dizer, que a CEMIG contratou uma empresa de media training para prepará-los para estarem aqui nessa CPI. Isso confere? Eu me preparei para vir aqui. Como? Eu busquei todos os documentos do processo, recebi orientação do meu advogado, até em respeito a essa comissão. Eu tenho que vir aqui preparado para falar a verdade e contribuir para o que for necessário para essa comissão. O senhor teve mais algum auxílio na preparação, além do seu advogado? Do advogado e dos colegas. O senhor sabe me dizer se há um trabalho de preparação dos depoentes aqui nesta CPI de uma equipe de media training internamente na CEMIG? Não, não posso falar isso. O senhor não pode ou o senhor não sabe? Não, eu não posso falar isso. O senhor não pode falar isso? Não, eu... Tudo bem. Muito bem, presidente. O senhor sabe me dizer que se a contratação do Ezequim passou pelo Conselho de Administração? Não sei dizer. Permite só voltar naquele ponto, que eu não entendi direito ainda, até porque a gente sabe que o Partido Novo abomina a utilização, das empresas para fins partidários. E aí o professor Cleito traz uma notícia que chegou um e-mail sobre uma contratação de uma estatal a um filiado do partido, coincidentemente um partido que abomina esse tipo de prática. Agora, o que eu não entendi ainda, como que um e-mail dirigido a uma pessoa que o senhor desconhece chegou às suas mãos? Através do meu diretor, Hudson Félix Almeida. Ah, então, chegou ao senhor Evandro, o senhor Evandro provavelmente passou esse e-mail para o senhor Hudson, e o senhor Hudson trouxe o e-mail, disse, ó, aqui está a proposta daquela empresa que é para a gente contratar, mais ou menos assim? Eu só sei responder ao senhor a partir da entrega do documento para mim. Antes disso, eu não tenho conhecimento. Entendi. O senhor não sabe como que o e-mail, ele não estava assim, com cópia para o senhor Romulo, com cópia para a CEMI, com cópia, não. Não. Na verdade, trata-se de uma proposta, me parece que não é um e-mail, pelo menos eu não entendi, vendo o documento, que se tratava de um e-mail, é uma proposta. E a proposta tinha como destinatário essa pessoa estranha? Sim. Mas chegou ao senhor por intermédio do seu diretor? Exato. Como chegou nele, o senhor não sabe? Não tenho essa informação. O senhor tem lembrança de fato semelhante ter acontecido outra vez? Chegar uma proposta para a CEMIG, dirigida a pessoa estranha à CEMIG, e depois um diretor trazer para o senhor ou para outro gerente? O senhor já viu falar isso outras vezes na CEMIG? Eu desconheço. É uma situação inédita para o senhor? Sim. Obrigado. Então, uma curiosidade aqui, que o senhor ficou sabendo que o senhor Evandro era membro da executiva do Partido Novo, após a instalação dessa CPI. Isso mesmo? Exato. O senhor também ficou sabendo que após, ou após a instalação dessa CPI, quatro sócios da empresa Ezec também são filiados ao Partido Novo no Estado de São Paulo? Desconheço essa informação. E boa parte desses sócios também são militantes do Partido Novo nas redes sociais? Desconheço essa informação, deputado. Muito obrigado. Eu perguntava se a contratação da Ezec passou pelo Conselho de Administração. Eu não sei informar. Você tem acesso às atas de deliberação do Conselho? Não, senhor. Também queremos aqui só confirmar, deputado Sábio Sousa Cruz, essa questão da troca de e-mails. Nós temos aqui um e-mail que data de 21 de janeiro de 2020, que foi enviado pelo senhor João Polatti, filho, ao senhor Hudson Félix Almeida. E aí o senhor Hudson Félix, na verdade, que envia o e-mail ao senhor João Polatti, dizendo o seguinte, com a PD aprovada pela diretoria, segue em anexo proposta da Ezec para que suprimentos efetive a contratação. Só chamar atenção para a data 21 de janeiro de 2020, que não bate com a resposta que o senhor deu ao deputado Sábio Sousa Cruz, que a Ezec já estava em um processo de contratação anterior, a chegada do presidente anterior a essa data. Só para reforçar isso aqui, cópia de um e-mail que nós temos, trocado entre membros da diretoria da CEMIG, que chegou até nós de uma forma de denúncia mesmo a essa comissão parlamentar de inquérito. E o que chama atenção é que a prioridade da contratação dessa empresa está aqui como alta. Claro que estava como alta, porque o presidente já estava trabalhando lá e precisava contratar alguém para recrutá-lo. Há fortíssimos indícios de que a proposta da Ezec foi alterada, já que há identidade de datas, objetos e valores. Todavia, uma direcionada ao Evandro Veiga e outra para a CEMIG. Vou perguntar, o senhor vai falar que não, a gente já sabe, mas o senhor sabe se comentaram depois da instalação da CPI. Quem solicitou essa alteração ao senhor Evandro? Deputado, eu tinha explicado agora há pouco que eu recebi essa primeira proposta endereçada ao senhor Evandro, e essa proposta não tinha assinatura e de acordo com os procedimentos internos da CEMIG, a proposta tem que ser encaminhada à CEMIG, assinada por um representante legal da prestadora de serviço. Então, eu solicitei à empresa que me enviasse a proposta conforme eu descrevi aqui, para seguir os procedimentos. O senhor sabe me dizer por que a proposta original não consta do processo de inexigibilidade? Porque ela não foi encaminhada para a CEMIG. O único documento utilizado para comprovar a notória especialização da ESEC foi uma reportagem que noticia que o governador do estado, Romeu Zema, contratou a ESEC para selecionar alguns dos seus secretários de estado. De acordo com a lei 13.303, regulamento interno de compras da CEMIG, referenciado pelo depoente para justificar a notória especialização da ESEC, essa notícia, ela por si só é capaz de confirmar a notória especialização? na nota técnica que acompanhou o processo, além de citar esse processo de nomeação de secretários, citou também que ela presta serviço para diversas grandes empresas do Brasil. Você considera o Partido Novo uma grande empresa? Não, não cita Partido Novo na nota técnica. Eu estou, só uma pergunta aqui. porque a gente sabe dessa relação de preparar as provas dos ingressos ao Partido Novo, de fazer o processo de seleção aqui dos nossos hoje secretários, alguns dos secretários que permanecem, mas eu queria chamar a atenção para quem está nos assistindo agora, inclusive para aqueles que estão interessados em acompanhar a CPI, que de acordo com a lei das estatais e regulamento em termos de compras da CEMIG, a notória especialização é profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organizações, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Por isso a minha pergunta, uma notícia de jornal é capaz de comprovar essa notória especialização? A empresa escolhida, os documentos, de fato comprovam que essa empresa tem o diferencial no mercado? De acordo com os procedimentos internos da CEMIG, sim. Quando que o senhor tomou conhecimento que o antigo diretor o presidente da CEMIG iria deixar o cargo? No dia 13 de janeiro, através de comunicado ao mercado. Comunicado ao mercado internamente? Eu não tinha conhecimento. Por que que não foi iniciada a fase interna da inexigibilidade tão logo a sua gerência tomou conhecimento da vacância do cargo? Eu recebi a documentação logo após a nomeação do presidente. uma dúvida aqui. Por que primeiro contratar a empresa e só depois montar o processo? Ainda que justificadamente se retardasse a publicação da autorização. Pelo que consta na documentação, porque exigia sigilo do processo e celeridade. O processo exigia sigilo e celeridade. Tanto que eu não tomei conhecimento até o momento em que me foi passado o processo, os documentos. Eu queria também chamar a atenção dessa comissão parlamentar de inquérito exatamente dentro da ordem cronológica dos fatos e também uma cronologia que deve ser seguida em todas as contratações públicas. Básico do direito administrativo e também se aplica às práticas mais modernas de governança como a Semig nas suas notas deputado o setor privado ele tem essas exigências no setor da governança. Mesmo nas inexigibilidades isso ficou muito claro no testemunho da Débora Laje todos os contratos se iniciam com a caracterização de uma necessidade pública. Ou seja se haverá uma vacância no cargo de diretor e presidente e eu pretendo promover um processo impessoal de contratação eu deveria antes selecionar a empresa antes de selecionar a empresa antes de contratar a empresa escrever essa necessidade e solicitar as providências necessárias da contratação. Essa é a primeira providência que se exige em todo e qualquer processo no âmbito da administração pública. O senhor Reinaldo ele foi anunciado para o mercado como novo diretor presidente da Semig em 13 de janeiro de 2020 após ser selecionado pela ESEC é sempre bom frisar isso aqui só que o contrato firmado entre ESEC e Semig somente se deu no dia 21 de fevereiro de 2020 ou seja 32 dias após a nomeação do senhor Reinaldo a proposta de deliberação ou seja documento que autoriza o início do processo de contratação somente foi realizado em 21 de 2020 um e-mail aqui que prova que isso aconteceu assinado pelo depoente pelo senhor Hudson Félix e pasmem pelo próprio senhor Reinaldo deputado Sávio Souza Cruz o mesmo que foi selecionado pela ESEC não se trata aqui apenas de inconsistência senhor e senhora deputada estamos diante de uma situação de erro absolutamente grosseiro e portanto as pessoas que estão à frente da Semig hoje não possuem a menor condição menor preparo para o exercício dos cargos que ocupam diante de um absoluto dolo de intenção consciente orquestrada e com a divisão de tarefas destinadas a se buscar objetos ilícitos naquela estatal por que que a contratação da ESEC foi assinada pelo senhor Reinaldo e não pelo antigo diretor presidente que seria em tese a autoridade competente para fazê-lo Bom deputado quem assinou o contrato de contratação o contrato de prestação de serviço fui eu e o meu diretor Hudson Félix de Almeida não teve assinatura então do antigo presidente nem do antigo nem do atual como que o senhor justificaria que o senhor Reinaldo tenha autorizado a contratação da empresa responsável pelo próprio recrutamento o senhor nos teus 34 anos já tinha visto isso nessa amiga ou não é a primeira vez que eu participei de um processo de convalidação deputado por enquanto são essas perguntas eu gostaria de voltar até para tomar um fôlego aqui obrigado eu que agradeço deputado professor Clayton só mais uma dúvida aqui a primeira proposta da exec vem dirigida a uma pessoa que o senhor não conhece exato e o resultado da seleção foi dirigido ao senhor o presidente a pessoa estranha o senhor sabe para quem foi desculpa o resultado da exec foi contratada para selecionar uma pessoa para exercer a presidência correto a proposta a proposta foi direcionada a pessoa estranha a CEMIG exato depois ela fez essa seleção chegou ao nome da pessoa que já estava na CEMIG não sei se é coincidência mas turno do tempo de volta ao futuro não sei como é que é essa questão mas eu quero saber assim escolhemos o senhor fulano eles dirigiram isso a quem ao governador a outra pessoa estranha ao senhor ao seu diretor o senhor sabe a quem que foi comunicada comunicado o resultado da seleção deputado como eu não participei do processo anterior ao início da convalidação eu desconheço essa informação o senhor não sabe como que o resultado do trabalho prestado pela exec foi comunicado a CEMIG exato não participei do processo e não sei como responder essa pergunta mas para pagar não precisa ter o resultado do trabalho o resultado foi a nomeação do senhor presidente Reinaldo Passanese não mas ela não recebe a exec não recebe pela nomeação ela recebe pela seleção da pessoa exato e ela deveria para receber o pagamento ela concluir a seleção e comunicar a alguém é isso que eu quero saber quem que ela comunicou eu não tenho essa informação quantas pessoas participaram do processo de seleção eu não tenho essa informação deputado a empresa não passou nenhuma informação a vocês não eu só entrei no processo o senhor como gerente de pessoas que tratou e lidou com uma empresa que foi contratada inicialmente verbalmente para prestar um serviço o senhor não se interessou em saber quais os meios métodos as formas a quantidade de pessoas nada disso o senhor se preocupou eu me preocupei com o que está descrito nos procedimentos internos da companhia e seguir todos esses procedimentos para juntar documentação encaminhar quem autoriza o pagamento das empresas da exec nesse caso específico da exec quem autoriza o pagamento é o meu diretor de gestão de pessoas que autorizou o pagamento então provavelmente ele deve ter recebido o resultado o produto do trabalho da exec o produto do trabalho que nós consideramos foi a nomeação do presidente não, não nomeação não é a exec não nomeia ninguém a exec pode selecionar e indicar quem vai nomear é o conselho então o trabalho da exec não é nomear não sei se agora também tem essa novidade você vai transferir os atos de gestão para uma empresa terceirizada selecionada não sei por qual critério mas acho que não chegou a esse ponto ainda não espero que não né então o resultado final do trabalho da exec não é nomeação de quem quer que seja é olha o relatório nós selecionamos ouvimos os senhores fulano 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 analisamos os currículos deles deles o currículo do fulano é melhor ele foi melhor na entrevista ele conhece bem o trâmite das coisas ele é especializado no setor elétrico e tal e aí dá esse resultado esse é o produto que que precisa ser remunerado não é nomeação ela podia ter indicado a mim ele chega lá não nomeou o senhor o atual presidente o resultado dela ela achou que melhor fosse eu mas o o o trabalho dela não é nomear não é selecionar é subsidiar quem contratou para tanto para subsidiar né então eu quero saber o senhor chegou a ver o relatório dela quais quais as pessoas foram ouvidas quantas foram quantos currículos foram avaliados chegou a ver esse produto não 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 deputado eu podia retomar eu acho que tem uma questão que é importante a nossa consultoria nos lembrou uma coisa aqui senhor Romulo que na fundamentação da covalidação que o senhor assinou há uma justificativa que a contratação não passou pelo conselho de administração é comum essa prática assinar sem passar pelo conselho de administração eu poderia repetir a pergunta porque eu não entendi o senhor falou várias vezes na questão que o seu papel é convalidar determinados determinadas contratações processos dentro da empresa certo não na verdade o meu papel neste processo não é da empresa como um todo é nesse processo nesse processo eu fui responsável por solicitar a documentação necessária para efetivar a convalidação eu não faço não fiz a convalidação do processo tem outra pessoa outro outra pessoa dentro da companhia que é responsável por convalidar e oficializar a convalidação doutora Sara está me informando porque eu fiz uma pergunta anterior se o senhor sabia que nessa convalidação esse processo não tinha passado pelo conselho de administração então foi detectado aqui pela nossa consultoria algo que nos causou estranheza porque o senhor assina justificando que essa contratação não passa pelo conselho de administração ou seja o documento que o senhor assinou não passou pelo conselho de administração o senhor disse que não sabia eu não lembro de ter assinado um documento que afirme essa informação que o senhor está passando qual que é a diferença para quem está nos assistindo entre convalidação e montagem de processo a convalidação ela está prevista nos procedimentos internos da companhia o meu papel foi providenciar a documentação solicitar a análise do jurídico do departamento jurídico da companhia e encaminhar todo esse processo todas essas informações para a área de compras da empresa que essa sim é responsável pela convalidação é comum assinar um contrato sem proposta não que eu saiba não o senhor foi coagido em algum momento a assinar nunca o senhor foi pressionado a assinar nunca eu retomo depois presidente muito obrigado deputado professor cleiton passo agora para suas considerações indagações ao deputado zé reis a palavra por gentilize senhor presidente nobres nobres colegas a todos que nos assistem meu muito bom dia senhor presidente o rômulo nesse momento sendo ouvido cada cada ato dessa CPI muitas vezes até nos conforta quando vemos as colocações dos profissionais dessa companhia e especialmente quando se trata quando a gente analisa a marca temporal até 2019 que é objeto dessa CPI mas não obstante analisando também o contexto histórico desses últimos quase 100 anos dessa importante companhia e aí também a importância desse marco diferenciado nessa transição de presidentes do atual para o anterior vendo esse formato diferente de contratação e por hora antes da CPI causava inclusive dúvidas e falar caramba será que é isso mesmo e conforme o depoimento vai passando as coisas vão acontecendo e aqui inclusive pelos novos colegas das perguntas colocadas a gente vê que embora algo diferenciado na história da CEMIG dessas contratações mas a gente vê os resultados pungentes como os últimos jornais como a última imprensa como últimos dados vem divulgando então é algo assim que eu já chego na primeira hora cada dia que passo bem confortável e saber também da importância do trabalho dessa CPI que vem desenvolvendo mas doutor Romulo farei algumas perguntas algumas até óbvias mas só para deixar claro ao nosso telespectador eu que sou do sertão para a gente nivelar em termos de conhecimento e aí eu queria iniciar falando sobre se eu poderia me explicar melhor o que é o serviço desse tal Headhunter já que é um linguajar inglesado e o que que seria essa seleção de executivo utilizado pela CEMIG para recrutar profissionais no mercado para posições de executivos e liderança para a CEMIG e qual a diferença do tal Headhunter para o assessment se assim eu entendi de acordo com essas perguntas de acordo com as colocações deputado o Headhunter é uma empresa é um processo muito comum em grandes empresas brasileiras e do mundo essa empresa é responsável primeiro a CEMIG faz uma demanda a empresa faz uma demanda a essa empresa estabelece um perfil que ela precisa para uma posição que precisa ser ocupada então o perfil requerido para aquela posição e essa empresa é responsável por ir ao mercado e buscar a melhor pessoa que se encaixa naquele perfil que é desenhado pela empresa então é um processo muito técnico que utiliza ferramentas cada empresa tem uma ferramenta específica e própria cada empresa é especializada em um determinado setor ou em um determinado nível de atuação ou de posição e essa empresa ela aborda diversos profissionais no mercado passa para a empresa contratante uma relação das pessoas que ela identificou que tem aquele perfil a empresa seleciona identifica exatamente qual que tem o melhor perfil e aí chegando ao final com a contratação já o assessment é uma avaliação de perfil a gente pode dizer que o headhunter é um processo de recrutamento e seleção ou a caça a um perfil específico e o assessment é uma avaliação de perfil em que a empresa já tem o nome de uma pessoa e repassa para essa empresa para confrontar o perfil que é desenhado que é requerido pela empresa com o perfil do candidato se a pessoa tem o perfil requerido o perfil da pessoa coincide com o perfil requerido para a posição eventualmente essa pessoa pode ser nomeada designada ou contratada para ocupar a posição certo certo eu queria que só me destacasse a sua participação efetiva na escolha e na contratação porque como as perguntas foram várias e ficou confuso aqui a sua participação qual é a sua participação efetiva na contratação de empresa headhunter no período de 2019 e também se você participou da escolha da empresa embora já tenha perguntado mas ficou na dúvida se você participou da escolha da empresa e se negativo quem fez caso positivo qual critério da escolha da empresa eu não participei da escolha de nenhuma dessas da exec ou de qualquer outra empresa que foi contratada posteriormente certo 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 explique o trâmite de contratação de empresas de consultoria por inegibilidade na sua área essas contratações são autorizadas em regras geralmente por quem e se tem manifestação jurídica nesses processos sim a definição pela contratação é da diretoria a diretoria define autoriza a contratação e a área que será a gestora do processo é que providencia a documentação que está estabelecida em procedimento interno e no regulamento interno de licitações e contratos providencia a documentação encaminha para análise do departamento jurídico e caso seja seja favorável encaminha para a área de compras em todos esses processos existem análises tanto no departamento jurídico quanto na própria área de compras para garantir que toda a documentação e todo o processo está conforme o que está estabelecido nos procedimentos internos da companhia também se eu entendi o senhor foi responsável pela convalidação do processo de contratação da empresa exec pode me informar se a referida contratação da empresa exec obedeceu todos os procedimentos à luz da lei do regimento do protocolo interno enfim de modo geral do rigor dos procedimentos determinados só fazer um parêntese o responsável pela convalidação é a área de compras a minha responsabilidade foi providenciar a documentação necessária para encaminhar para a área de compras e inclui em todos os processos incluíram análise do departamento jurídico da CEMIG então a a convalidação foi atendida todos os requisitos que manda a luz da legislação brasileira a luz da legislação e dos procedimentos internos caso contrário eu por exemplo seria o primeiro a não dar andamento no processo se eu não consegui se a empresa por exemplo não passasse todas as certidões necessárias eu não teria como dar encaminhamento dessa documentação para que o processo fosse o contrato fosse redigido certo uma outra pergunta embora já tenha tocado só para ficar claro e até redundante no que se refere a relação a ISEC e o atual presidente Reinaldo é correto afirmar que ele mesmo foi responsável por contratar a empresa e que veio a selecionar o cargo não senhor não é correto certo muito bom em algum momento você isso aqui inclusive eu quero reiterar foi pressionado a formalizar um processo de contratação da ISEC de forma de convalidação nunca seguir todos os procedimentos internos que exigem para a realização desse processo muito bom então senhor presidente é o que eu tenho para o momento obrigado deputado Zé Reis pela participação e passo agora a palavra a deputada Beatriz Serqueira para os seus questionamentos presidente antes da Beatriz me permitir senhor Romulo o senhor respondeu de forma muito clara muito objetiva que não foi o presidente atual o responsável pela contratação da empresa que o selecionou o senhor respondeu com muita firmeza então com certeza o senhor sabe quem é o responsável que não foi ele o senhor sabe quem foi o responsável de acordo com os procedimentos internos da companhia o responsável pela convalidação de atos senhor me desculpe nós não estamos falando da convalidação nós estamos falando da contratação convalidação é um segundo momento que os termos utilizados aqui por vossa excelência de convalidação é de um conserto aqueles que nos nos assistem convalidação é um conserto de uma coisa que não foi feita corretamente que não foi validada anteriormente então eu só peço a gentileza para que o senhor responda objetivamente os questionamentos do relator é o processo antes de eu ser acionado antes que me acionaram e solicitaram que eu providenciasse a convalidação eu não tenho conhecimento então como é que o senhor tem certeza que não foi o presidente se o senhor não sabe porque na verdade o contrato de o contrato de prestação de serviço quem assinou foi eu e o meu presidente não estou falando de contrato de convalidação estou falando quem tomou a decisão gerencial de contratar a exec quem decidiu fazer isso o senhor tem certeza que não foi o presidente mas o senhor não sabe quem é é porque ele não se encontrava na empresa na ocasião encontrava quem assinou o contrato o contrato fui eu a data foi mostrada pelo deputado pelo vice-presidente da comissão que ele já estava na comissão será que contrataram a revelia dele olha deputado eu posso responder a partir do momento que eu fui acionado anterior ao processo o que eu não entendi até agora a firmeza a certeza que o senhor tem que não foi ele que tomou a decisão de contratar a exec o senhor não sabe quem foi então pode ter sido ele o senhor não sabe quem foi eu posso responder ao senhor pelo processo a partir do momento em que não estou falando de processo de convalidação alguém decidiu contratar a exec quem foi eu não tenho esse conhecimento então o senhor não pode falar que não foi o presidente ainda talvez até sem ser presidente ainda o senhor não sabe o senhor não pode afirmar isso não posso afirmar só para retificar a resposta que o senhor tinha dado ao deputado Zé Reis obrigado obrigado deputado Salve Sousa Cruz com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia bom dia os colegas parlamentares bom dia o senhor Romulo e todos que nos acompanham os trabalhos da mais um mais um dia de trabalhos da nossa CPI Romulo são várias questões a primeira delas eu gostaria de saber na sua avaliação dentro do seu trabalho na CEMIG quando mudou a governança da CEMIG para que superintendentes e gerentes passassem a ser majoritariamente por contratação externa ou seja pessoas não concursadas e sem vínculo de carreira com a CEMIG a pergunta foi relacionada a quando houve quando mudou a prática vou melhorá-la superintendentes e gerentes majoritariamente eram de carreira da empresa até algum momento e nós identificamos uma mudança em relação a isso de modo que superintendentes e gerentes também passassem a ser não efetivos não de carreira ou seja a vinda de pessoas externas a empresa ao seu setor efetivo quando houve a mudança dessa governança dessa dessa forma de atuação da ocupação destes cargos se não me engano eu posso estar enganado com relação ao mês se não me engano o conselho de administração da CEMIG aprovou essa alteração em novembro de 2020 antes disso então superintendentes e gerentes eles eram cargos majoritariamente ocupados por trabalhadores de carreira da empresa correto bem voltando dando sequência aos questionamentos dos meus colegas anteriores você concordou com a contratação da ESEC deputado eu não posso emitir falar se eu concordo ou não eu tenho que verificar se está de acordo com o que está estabelecido nos procedimentos internos da companhia então te pergunto quando o processo da contratação da ESEC chegou até você para que você exercesse a sua função você colocou alguma objeção ou o seu setor teve alguma objeção para a continuidade da contratação não deputado não eu vou repetir essa pergunta embora já tenha sido feita porque eu acho ela muito importante para o nosso trabalho você foi de alguma forma pressionado a dar seguimento a convalidação da contratação da ESEC pelo seu diretor o seu cargo é uma situação muito específica você está está ligado a sua gerência está ligada diretamente ao diretor adjunto se a sua estrutura não sim sim então a pergunta é exatamente essa você é ligado diretamente a uma direção adjunta diferente da maioria das gerências na semig então você foi de alguma forma pressionado a dar seguimento a convalidação da contratação da ESEC pelo seu diretor ou por qualquer outro superior hierárquico não eu gostaria que o senhor me respondesse se essa prática está dentro das normas de governança da empresa há na documentação que nós recebemos aqui na CPI um e-mail combinando a assinatura de documentos uma das contratações que nós estamos analisando abre aspas a princípio seria o Reinaldo quem ratificaria a contratação no entanto seria estranho ele ratificar um serviço para ele mesmo fecha aspas então a gente tem um documento presidente em que fica demonstrado um combinado em relação a quem assina determinado ato dentro de um contrato esse combinado essa prática de combinar quem assina está dentro das normas de governança da empresa é usual se combinar quem assina documentos internos de contratação e não a assinatura esteja diretamente relacionada com a competência de cada um na hierarquia na estrutura da CEMIG para a sua assinatura exato todas as assinaturas todas as contratações elas seguem os procedimentos internos e nós temos uma tabela de autorizações para assinatura e contratações então nessa tabela tem escrita a autoridade de cada pessoa de cada cargo cada nível hierárquico da companhia para fazer a contratação de acordo com o tipo de contrato e de acordo com o valor da contratação então por que que no caso de uma contratação em que mais uma vez teve convalidação inclusive foi você que solicitou a convalidação de contratação direta no caso do Vladimir que faz o aconselhamento ou faz o aconselhamento do presidente no valor de 156 mil reais por que que teve esse meio exatamente combinando a assinatura para no caso que foi a ratificação sendo que as normas internas já determina quem assina o que eu desconheço essa essa combinação o contrato que a senhora cita aí quem assinou fui eu eu e o meu diretor Hudson Félix sim por isso que eu estou te perguntando porque o senhor participa desse contrato e dentro desse contrato tem um combinado de quem vai assinar outros atos dentro dos atos em relação a essa contratação eu quero agora fazer alguns outros questionamentos ao senhor que diz respeito a gente vai voltar a contratação da ESEC o senhor falou que é um processo muito comum no mercado que existe legislação e procedimentos internos que garantem essa dinâmica que a CEMIG está utilizando no entanto o que nós já vimos aqui é que a contratação da ESEC envolveu o secretário de assuntos institucionais do Partido Novo envolveu a empresa que faz a seleção para o Partido Novo eu estou aqui com a página do Partido Novo aberta em que demonstra a secretário de assuntos institucionais é o senhor Evandro Veiga e em outra notícia que aí agora eu estou na página da própria ESEC a ESEC faz uma vou ler a ESEC segue trabalhando em um projeto inovador de profissionalização do setor público no Brasil 38 cidades participam do processo de seleção a candidatos a prefeitos para o Partido Novo e inclusive em outras capitais então quer dizer é um processo nacional nós estamos falando do Partido Novo em todo o país então a gente tem dois contratos que foram feitos sem licitação sem concorrência com uma empresa que é a mesma que presta serviços e tem então uma relação de mercado com o partido do governador do estado em nenhum momento lhe soou estranho esse aparelhamento a mesma empresa que é contratada pelo Partido Novo é contratada pela CEMIG sem nenhum filtro licitatório sem nenhum processo de concorrência sem que outras empresas possam pudessem concorrer a aquele contrato e no caso foram dois se não me falha a memória não lhe soou estranho essa prática de aparelhamento quem presta serviço para a CEMIG presta serviço para o Partido Novo dentro da lógica do Partido Novo de selecionar no caso candidatos em relação às eleições selecionar secretariado não lhe pareceu de modo algum estranho as normas internas da empresa esse aparelhamento feito pelo Partido Novo deputada eu segui estritamente o que está estabelecido nos procedimentos internos da companhia se a contratação atende ao que está estabelecido eu não tenho por que questionar e como eu não participei do processo de seleção dessa empresa eu não posso responder quais foram os princípios objetivos de escolha dessa empresa específica mas me ajuda a entender você deve saber que sou professora então sou da área de mercado toda uma outra área social então me ajuda a entender e todo mundo que não é do mercado possa compreender você como ser trabalhador da CEMIG você não está numa ilha então as informações essa questão de contratação de dar transparência à gestão pública o discurso da eficiência de critérios técnicos foram basilares do partido que ganhou as eleições que hoje governa Minas Gerais do qual o senhor é um gerente da estatal que faz parte do governo do estado então assim ninguém é uma ilha então esse processo foi amplamente divulgado em 2019 teve debates até aqui mesmo na própria assembleia eu li informações públicas ou seja está nos sites da empresa foi noticiado pela imprensa à época então no seu trabalho isso não chama atenção quer dizer esse processo em que vocês contrataram uma empresa duas vezes sem licitação por valores distintos decididos por vocês mesmos porque quem faz todo o processo eu vou fazer a próxima pergunta é o mesmo grupo ali que faz as assinaturas não te chamou atenção eu compreendi que o senhor fez de acordo com o roteiro mas não chama atenção não tem aí um dever de responsabilidade ao identificar esse aparelhamento explícito todo mundo fez propaganda disso a Zé que faz propaganda que faz isso para o partido e foi contratada duas vezes pela CEMIG o meu papel é estritamente técnico deputada eu não posso fazer um juízo de valor ou fazer uma análise se está ou não contrariando qualquer tipo de questão se está de acordo com o procedimento interno eu tenho que e não há ilegalidade a análise do jurídico foi favorável e a área de compras também não identificou nenhuma irregularidade nenhuma não conformidade meu papel é técnico se me permite deputada Beatriz a empresa do porte da CEMIG imagino que ela tem o compliance sim tem me parece tem algum setor específico para cuidar e determinar os procedimentos de compliance da companhia são na verdade mais de um tem a esfera máxima maior tem auditoria interna tem auditoria externa e tem a área especificamente de compliance o senhor sabe me dizer se é uma diretoria superintendência gerência área de compliance é uma diretoria de junta diretoria de junta bem então queria que dentro da sua área técnica o senhor me explicasse a seguinte questão por que que a exec foi contratada sem licitação como eu disse deputado eu não participei do processo de seleção dessa empresa então não posso responder por motivo de escolha dela ou não mas a aprovação da contratação sem licitação o senhor assinou eu assinei o contrato de acordo com as normas e os procedimentos internos da companhia mas o senhor assina um contrato sem licitação sem saber porque é sem licitação não entendi desculpa o senhor pode explicar de novo poderia repetir a pergunta que eu não entendi bem a minha primeira pergunta foi por que que a exec foi contratada sem licitação o que que o senhor me respondeu isso foi uma decisão da diretoria agora o senhor mudou a sua resposta porque na outra resposta o senhor me disse que o senhor não tinha participado e aí eu te perguntei como é que o senhor assina um contrato sem saber por que aquela empresa foi contratada sem licitação essa foi a minha última pergunta para o senhor como eu disse para a senhora eu não participei do processo de seleção dessa empresa então eu não posso responder a senhora por que que ela foi contratada a exec foi a única empresa contratada para fazer escolha e seleção de cargos para a semiga não deputada e na outra contratação o senhor também assinou é a pergunta é a assinatura do contrato isso assinatura dependendo do valor da contratação eu tenho a procuração para assinar até um determinado valor a partir dali é a diretoria executiva o conselho de administração conforme procedimentos internos da companhia a contratação de empresa para a seleção de diretora de junto foi o senhor que assinou provavelmente sim eu creio que sim foi sim porque a documentação já chegou aqui a CPI o que eu queria que o senhor me explicasse é como que a empresa faz dois contratos de 170 mil perdão 3 170 mil 129 mil 294 mil dispensando licitação ou seja é uma coisa tão específica tão especializada que não se tem como fazer a licitação e portanto faz a contratação direta só que não foi uma única empresa presidente que foi contratada para executar serviços de de seleção de diretor de conselheiro foi mais de uma empresa então por isso a minha pergunta para o senhor o senhor não achou estranho quando o senhor teve que assinar ou no caso de uma terceira empresa o solicitante na documentação consta que é o senhor não é estranho dentro das normas da empresa contratar mais de uma empresa para executar o mesmo serviço com valores completamente diferentes sem licitação os serviços não foram os mesmos teve processo de hunting teve processo de assessment que são diferentes como eu havia explicado antes existem diferenças e também para posições diferentes e o meu papel como eu disse ele é seguir o procedimento interno da companhia se a contratação atende os requisitos dos procedimentos internos da companhia o meu papel é dar andamento no processo o senhor pode me dizer quem foi selecionado para o contrato que sem licitação um contrato de é o dia de 294 mil quem foi selecionado o objeto do contrato era candidatos a diretora de junto de gestão de serviços corporativos e suprimentos quem foi selecionado por este contrato senhor Osias Galantini Osias Galantini ok eu queria eu fiquei com uma outra dúvida num outro contrato também que é de seleção aí de pessoal que é um contrato agora que está com umas datas que eu gostaria que o senhor me explicasse que é o seguinte vou achar as datas aqui que eu quero dizer cada uma ao senhor a EDSEC é a contratação de candidatos a cargos executivos o senhor sabe me dizer quem foi selecionado para esses cargos é o segundo contrato da ESEC sim a segunda contratação se não me engano foram dez conselheiros para empresas do grupo CEMIG e um diretor financeiro para uma empresa do grupo CEMIG não seria o diretor de finanças e relações de investimentos diretor de regulação jurídica diretor da CEMIG pá eu posso estar confundindo os processos que nós com a o senhor o solicitante ok nós tivemos um processo em que for de assessment em que foram selecionados três diretores o diretor de finanças e relações com com o mercado o Leonardo Giorgi o diretor Rafael Noda de Novos Negócios e o diretor Eduardo Soares diretor jurídico quando eles começaram a trabalhar na CEMIG eu não me lembro da data exata deputada é é importante que o senhor possa lembrar porque é processo de contratação é a nota técnica de contratação direta está datada de 10 de maio de 2020 parecer jurídico de inexigibilidade 22 de junho de 2020 a aprovação assinada por senhor em 23 de junho de 2020 é aí como óbvio como tudo teve um termo de convalidação é abertura do processo de inexigibilidade assinado pelo senhor em 12 de agosto de 2020 mas a informação que eu tenho que o Leonardo começou diretor de finanças e relações de investimentos começou a trabalhar em 20 de 3 de 2020 de 2020 o Rafael que é ex-diretor da CEMIGPAR é isso porque ele já não é uma informação que eu tenho que ele não continuou mas ele começou em 20 de 3 de 2020 o Eduardo Soares em 20 de 3 de 2020 se a formação está correta eu não não me lembro das datas deputada não sei dizer se se estão corretas é uma observação que o senhor Leonardo Jorge é um empregado de carreira da CEMIG graças a Deus que alguém é de carreira mas eu estou dizendo como diretor de finanças o que que eu quero deputado professor Cleiton deputado Zé Guilherme Zé Reis nosso relator Sávio presidente ao analisar a documentação que chegou aqui a CPI nos chamou muito a atenção que as datas não correspondem à realidade então a preocupação de quando nós vimos um e-mail combinando assinaturas um processo padrão de convalidação o tempo inteiro depois que a pessoa depois que é contratado depois que desenvolveu o serviço depois de tudo você tem atos que vão convalidando e você tem diretores que começaram a exercer o seu trabalho antes da finalização da contratação da empresa que fez a sua seleção então eu permaneço com essas dúvidas para perguntar os nossos próximos quem mais virá aqui a CPI porque eu não fui esclarecida em relação a essas datas porque a documentação aqui da entrega a CPI demonstra que começaram a trabalhar antes da contratação da empresa que o selecionou eu tenho uma última pergunta presidente analisando todos os contratos eu quero perguntar ao senhor ao senhor Romulo quem propõe defende aprova e assina a contratação via de regra está no âmbito da direção executiva é isso mesmo está dentro das normas da empresa os mesmos quero contratar quero contratar essa pessoa assino que a contratação é sem licitação aprovo que a contratação é sem licitação e contrato sempre em torno da diretoria executiva assinando majoritariamente os documentos está dentro das normas da empresa a mesma pessoa passar por todo esse processo não com certeza não a maior parte deles sim porque é isso que demonstra as assinaturas esses processos do qual eu participei não tem essa característica deputada então não está dentro das normas da empresa não era essa a pergunta obrigado presidente por ora são essas questões muito obrigado deputada Beatriz Serqueira presidente só para entender senhor Romo a gente não sabe decisão de quem mas alguém tomou decisão de selecionar executivos através de empresas de headhunting a gente não sabe quem tomou essa decisão mas o senhor sabe dizer se foi tomada uma decisão assim de caráter geral por exemplo todos os diretores vão ser selecionados através de empresa todos os diretores adjuntos ou não em alguns casos sim em alguns casos não é quando convém o senhor sabe dizer a diretoria executiva decidiu que a partir de um determinado momento todos os executivos da companhia passarão por um processo de avaliação de perfil através das empresas empresas de headhunter e de avaliação de perfil por exemplo o senhor bastianeto passou por um processo eu não me lembro tem que verificar a data em que ele entrou porque esse processo começou a partir de um determinado momento na companhia que foi principalmente após a aprovação do conselho de administração de uma mudança no critério de preenchimento dos cargos dos cargos executivos só uma dúvida por fim a empresa mantém contrato de seguro para prestação de serviços jurídicos para funcionários que tenham problemas questionamentos legais ou próprio aqui em relação a CPI a empresa mantém sim o senhor sabe se o senhor está acionando o seguro sabe se os demais que foram convidados não sei responder no caso o senhor escolhe o escritório ou a empresa que escolhe eu não participei da escolha não sei quem como é que foi o senhor advogado o senhor não sabe quem escolheu ele me foi apresentado pelo meu diretor o senhor diretor escolheu o senhor advogado isso obrigado quantos diretores adjuntos possui a companhia por gentileza eu não não me lembro se são seis ou sete e o senhor não se lembra se um dos seis ou sete que é o caso colocado pelo deputado Sávio foi contratado via headhunter ou não não são muitos para que o senhor não tenha essa memória é porque tem uma um os processos passam pelo senhor é dos diretores adjuntos perfeitamente sim exatamente o senhor afirma que o senhor não se lembra não me lembro perfeitamente com a palavra o deputado Zé Guilherme para suas considerações neste momento bom dia senhor presidente senhor relator senhor rômulo senhor rômulo o senhor é funcionário de carreira 34 anos concursado é isso mesmo exato deputado no início aqui foi perguntado se o senhor tem orgulho de trabalhar na empresa se o senhor zela pela empresa é isso mesmo muito orgulho deputado foi perguntado agora também se os funcionários da empresa tem um seguro para algumas ações específicas no caso específico de contratação de advogados existe sim deputado o senhor está fazendo o uso desse seguro sim deputado quer dizer que não é a companhia que está pagando o seu advogado não deputado muito bem eu gostaria de fazer uma pergunta senhor rômulo se o senhor sabe me dizer se antes de 2019 havia mais contratações por inegibilidade do que depois de 2019 não não sei responder só não tem esse número não tenho nem pela sua experiência não tenho como responder essa pergunta eu não sou da área de compras provavelmente alguém da área de compras pode responder isso muito bem será que a assessoria poderia me auxiliar assessoria tem auxiliado tantos outros deputados esse deputado aqui que fala não teve nenhuma reunião será que a assessoria pode me auxiliar nesse número gostaria deputado a assessoria ela está à disposição de todos os membros fiz um pedido agora do presidente eu fiz um pedido ela está à disposição ok então eu fiz um pedido por favor vê se me assessora eu fiz um pedido o senhor pode repetir qual é o pedido para a assessoria se antes de 2019 o processo de inegibilidade era maior ou menor do que depois de 2019 dentro da SEMIC entenderam a pergunta o senhor está perguntando para a assessoria ou para o depoente ele falou que não sabe eu estou perguntando se a assessoria pode me auxiliar nesse número só me informar o número assessoria só um minuto a consultoria não possui essa informação ok nós vamos buscar vou buscar depois muito obrigado outra coisa eu estou aqui ouvindo e quero primeiramente só ler alguns dados aqui rapidamente rapidamente depois ainda vou me debruçar sobre esses números saiu essa semana o resultado financeiro da SEMIC um resultado extraordinário que deve ser considerado no primeiro semestre de 2021 a SEMIC teve como resultado um lucro de mais de 2,3 bilhões de reais sem dúvida um grande feito para minas para os mineiros e para os seus acionistas o resultado financeiro de 2021 chama atenção quando comparado com o lucro da SEMIC em 2018 em termos comparativos se considerarmos por exemplo o exercício de 2018 quando a SEMIC lucrou 1,7 bilhão de reais agora lucra quase 2,4 bilhões em seis meses na metade do tempo resultado da gestão de uma diretoria que temos plena convicção está sendo indevidamente acusada de tentar sucatear a SEMIC são números e os números não mentem são números então seu Romulo é normal numa empresa igual a SEMIC do mercado do mercado de energia no Brasil fazer contratações de headhunters sim é normal é normal é uma prática de mercado é uma prática de mercado outra coisa nós estamos aqui na casa da política e aí eu vejo um dado colocado aqui de que chegou a um dirigente do partido novo um e-mail ora o presidente da SEMIC nomeia o governador do estado nomeia quem ele bem entender para a presidência da SEMIC tem ele bem entender e no passado era assim que funcionava era assim que funcionava o governador indicava qualquer pessoa e ele assumia a presidência da SEMIC era assim que funcionava agora o governador vem buscar no mercado pessoas de mercado qualificadas preparadas para desenvolver para desenvolver a empresa e aqui os números estão dizendo isso e nós estamos aqui atacando então é o seguinte vamos olhar para frente Minas Gerais bem disse a minha cara colega deputada Bia nós não somos uma ilha nós não somos uma ilha nós temos que olhar para frente se houve alguma irregularidade temos que apurar mas o cenário que se apresenta é completamente diferente do que está aqui é uma empresa o governador do estado foi ao mercado buscar pessoa qualificada qualificada que entende ele não pegou e colocou um político na presidência da SEMIC não ele colocou uma pessoa qualificada uma diretoria qualificada e que está apresentando esses números aqui então quem gosta da nossa SEMIC quando toda aqui no nosso parlamento as pessoas se exaltam dizendo que vai ser privatizada não ela está sendo cuidada não ela não está sendo sucateada ela está sendo cuidada para melhoria dos trabalhos ela tem uma previsão de 22 bilhões de investimentos é a transformação da companhia então nós temos que caminhar nós temos que ver isso teve irregularidade vamos apurar sim agora começamos aqui a puxar a trazer nomes no passado todos os partidos políticos indicavam nomes para SEMIC todos isso é prático no mundo inteiro aí agora nós vamos sacrificar o nome de uma pessoa que ele tem sim ele pode ter influência sim é o partido dele que ganhou a eleição é o partido dele que está no governo de Minas ele tem o direito sim por que não se em todos os lugares tem se no passado sempre foi assim se no passado era o partido político que indicava o presidente da SEMIG por que ele não pode ter uma participação é direito é direito então vamos ter cuidado com o que nós estamos tratando aqui vamos ter cuidado das pessoas que estão envolvidas é direito e tudo está parecendo que é ilícito não existe nada de ilícito não existe nada de ilícito até agora não foi provado aqui uma vírgula de ilicitude agora achar que tem que ser assim achar que tem que ser de outro jeito tudo bem aí uma visão de cada um cada um tem o seu direito de esplanar que é o parlamento cada um fala a sua visão das coisas que estão acontecendo mas vamos ter cuidado com a nossa empresa vamos ter cuidado com o tratamento com as pessoas vamos ter cuidado com o que nós estamos trazendo aqui e tenho certeza absoluta que no decorrer dessas auditivas vai aparecer muita coisa com certeza é o nosso ideal o nosso intuito de buscar a verdade mas só realçando isso porque é eu não entendo porque querem linkar sempre ao governo gente o governador se quiser sair ali na esquina apontava para a pessoa e põe na presidência da SEMIC simples assim ele fez o contrário ele foi no mercado procurar uma pessoa qualificada de mercado que entende do assunto para assumir a presidência da empresa e os números estão aqui o resultado está aqui é número com número nós não vamos brigar não estão só deixando essa minha visão aqui é pluralidade aqui cada um expõe a sua visão mas estou aqui também para expor a minha visão temos que ter cuidado com a nossa empresa a empresa dos mineiros a empresa é nossa bom desculpe até que me exaltei um pouco mas me desculpe era só isso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Zé Guilherme bastante pertinente a vossa colocação temos por obrigação zelar pela empresa pela companhia mais ainda os seus dirigentes mais ainda os seus gestores e digo até como economista que sou meu caro amigo deputado Zé Guilherme lucros de uma companhia não significa necessariamente boa gestão significa talvez mais dinheiro no bolso dos acionistas e hoje infelizmente o nosso papel aqui enquanto fiscais da população mineira é defender o bem estar do nosso povo mineiro e o que nós enxergamos ao longo dos últimos meses dos últimos anos foi lucro crescente da companhia e depreciação na prestação de serviços da companhia aos seus consumidores ao menos no meu gabinete imagino que no gabinete de vossas excelências as demandas quanto a serviços ruins prestados pela Semig estão crescentes o povo mineiro paga talvez a energia mais cara do Brasil as custas de altas remunerações dos seus acionistas e infelizmente a prestação de serviços à nossa população mineira não está a esta altura não está recebendo o devido a devida atenção por parte da companhia assim como dos acionistas é isso que nós precisamos achar esse equilíbrio é claro a companhia se sustenta com superávit com ganho mas nós podemos muito bem medir o que vai para o bolso do acionista e o que vai para reinvestimentos e melhoria na prestação de serviços com a palavra a deputada Beatriz Serqueira com a palavra o deputado Zé Guilherme presidente nós estamos falando a mesma linguagem nós estamos defendendo o mesmo só que no andar aqui das nossas oitivas aquilo que vossa excelência disse do lucro exorbitante para acionistas e para conselheiros foi no passado presidente isso vai ser demonstrado não na gestão atual no passado foi muito acima não vou dizer uma palavra tão forte mas nós vamos chegar nesses lados e tenho certeza deputado Cássio Soares eu o conheço bem e da sua liderança e da sua capacidade eu tenho certeza absoluta deputado Cássio que no final dessa CPI nós vamos convergir sei que você está aqui vossa excelência está aqui na defesa das coisas de Minas na defesa do nosso povo mineiro como eu vossa excelência é um deputado que roda por toda Minas Gerais essa realidade que você fala lá na ponta de falta de energia é a mais pura verdade isso acontece sim mas por outros motivos e só quero dizer meu caro presidente e caro deputado Cássio Soares o respeito mútuo é muito grande e tenho certeza absoluta que nas nossas conversas nas nossas oitivas nós vamos encontrar esse caminho tenho certeza absoluta presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu estou certo de que o objetivo é comum e sobretudo a responsabilidade na condução dos trabalhos nós queremos não achar pelo em ovo assim como eu já disse lá no momento de instalação desta comissão parlamentar mas também por outro lado temos por obrigação fiscalizar verificar o que há de errado as inconformidades e sobretudo defender os direitos dos consumidores mineiros se me permitem na sexta-feira passada eu estava em Guaxupé fui interpelado por um fazendeiro ele tem duas fazendas uma no limite com São Paulo que o fornecimento de energia é da CPFL a companhia do estado de São Paulo e tem uma outra fazenda em outro município que é fornecimento de energia da CEMIG ele precisou trocar o transformador aumentar a carga para gerar mais lucro mais renda mais empregos a CEMIG cobrou dele para trocar esse transformador 50 mil reais além de cobrar esse valor levou um ano e meio para proceder a alteração ao passo que quando ele lançou mão da troca do transformador da fazenda dele que é atendida pela CPFL chegaram lá imediatamente com um novo transformador ele falou calma eu não tenho 50 mil para pagar para surpresa dele a CPFL falou assim não isso aqui o senhor não tem que pagar nada não nós vamos aumentar os nossos ganhos com esse aumento de carga do senhor então infelizmente nós temos hoje uma companhia que está extremamente ineficiente e aí não adianta meu caro amigo deputado Zé Guilherme lucros exorbitantes crescentes e péssima prestação e altas tarifas para os consumidores mineiros com a palavra deputada Beatriz Sequeira obrigado presidente eu só queria esclarecê-lo presidente que eu não participo de nenhuma reunião com outros colegas parlamentares previamente a esta atividade da CPI todas as questões são resultado do estudo que a gente tem feito enquanto parlamentar bem como a assessoria do nosso próprio gabinete que eu desloquei parte dela para o assessoramento direto da CPI documentos que estão disponíveis para todos nós então o nosso cuidado foi identificar quem assina datas procedimentos ler e-mails que estão lá e evidentemente o que não está lá são informações públicas como eu citei a fonte aqui de duas de dois sites no momento dos meus questionamentos anteriores olha bem é claro que cada um de nós tem um posicionamento porque temos aí representatividade dos setores que nos elegeram mas nessa CPI eu compreendo que nessa segunda reunião já com participação de convidados ou na condição de testemunhas ou investigados vão ficando cada vez mais explicitadas que há sim irregularidades há sim irregularidades eu a síntese breve ou não conformidades que foi o termo que eu aprendi recentemente não é isso? veja bem sócios da ESEC são filiados ao Partido Novo a ESEC é a empresa que seleciona os candidatos a prefeituras para o Partido Novo governador do estado selecionou o seu secretariado através da ESEC a ordem para a contratação da ESEC veio da diretoria da CEMIG inclusive para a contratação do diretor presidente eu perguntaria a ordem para a contratação da ESEC a diretoria foi dada pelo governador é claro que está tudo ligado não é comum você ter uma contratação sem concorrência sem competitividade gente nós estamos falando de um governo do estado que defende a transparência e que defende a livre concorrência então nós estamos discutindo contratos em que essa livre concorrência não aconteceu não foram todos que prestam o mesmo serviço que tiveram oportunidade de concorrer no final a quase a 593 mil reais de contratação para contratar é disso que nós estamos falando então eu vou perguntar de novo se de novo vocês estão dizendo a teoria de que é comum no mercado a contratação por por esses processos de seleção que tem nomes distintos a depender do cargo mas a minha pergunta é se é normal e comum essa vinculação partidária é a mesma empresa que seleciona secretariados do governo que é de um partido político a mesma empresa tem sócios e tem correspondências para a contratação dessa empresa em documentos que se relacionam a CEMIG sócio filiado ao partido novo o questionamento é esse e eu vou fazê-lo novamente porque aqui em que pese nós tenhamos as nossas avaliações e convicções ao analisar a documentação é a nossa função quando de uma testemunha ou investigado questioná-lo então Romulo eu vou te perguntar sua experiência de tanto tempo de CEMIG e portanto você tem aí uma trajetória ligada a nossa empresa a nossa CEMIG é normal essa relação a mesma empresa contratada pelo governo do estado você já viu isso na sua experiência como trabalhador da CEMIG a mesma empresa é contratada pelo governador com vínculos partidários e é contratada pela CEMIG a mesma empresa você tem notícia disso? Deputada como eu expliquei meu papel ele é técnico cumpre a mim verificar se a contratação segue os procedimentos internos da companhia se eles seguirem eu dou andamento ao processo sim ou não desculpa eu compreendi que o seu trabalho é técnico mas a pergunta que eu fiz ao senhor foi se o senhor tem conhecimento dessa prática se é uma prática comum aqui em Minas Gerais você ter a contratação pelo governador pelo partido e pela CEMIG no mesmo governo você tem conhecimento sim ou não? não eu não tenho qualificação ou conhecimento para responder a essa pergunta ok então esse é um ponto importante quais são as questões de regularidades a gente tem contratos que são assinados sempre majoritariamente pela direção executiva eu vou discutir isso no período da tarde e o nosso ponto de divergência é a prática reiterada da CEMIG em contratações sem licitação nessa discussão que nós estamos fazendo aqui de contratar para selecionar nós estamos falando de 593 mil 760 reais é claro que o governador nomeia quem ele bem entende mas o governador está nomeando quem bem ele entende usando recursos da empresa então o nosso questionamento são as contratações irregulares porque nós vamos identificar nos diferentes contratos que já estão disponíveis para nossa análise que reiteradamente a CEMIG tem feito contratações sem concorrência sem a justificativa para retirar a concorrência e portanto essa CPI tem a função de fazer essa investigação como tem a função de fazer a investigação se na governança da CEMIG ela se misturou com práticas partidárias e portanto com o aparelhamento partidário tendo direção do partido novo dando opinião interferindo não pode interferir não é direito do partido político interferir na gestão de uma de uma empresa como do porte da CEMIG então acho que esse objeto da investigação aqui da CPI é tarefa nossa sim aprofundá-lo nessa segunda reunião já ficam explícitas as irregularidades que estão sendo apontadas e essa é uma delas reiteradas contratações sem concorrência sem transparência e vinculadas ao partido do governador obrigado presidente por hora só isso eu que agradeço com a palavra deputado Sábio Souza Cruz senhor presidente deputado José Guilherme sabe da amizade admiração que tem por ele que vem até de antes dele da sua família mas deputado nós estamos vivendo uma situação que não está em discussão a questão de geração de lucros pela empresa eu vivi aqui na época de uma outra CPI da CEMIG em que no governo Itamar Franco foi obtido em juízo a anulação da venda de uma participação na CEMIG para um sócio estratégico entre aspas esse sócio estratégico e essa venda veio concomitantemente com um acordo de acionistas que elevava para um mínimo de 50% a distribuição de lucros em benefício do sócio privado que só com o lucro se garantiria a pagar o BNDES o recurso que ele usou para adquirir a CEMIG ou seja é uma predação de recurso público e de recurso de uma empresa estatal não estou dizendo que está acontecendo isso mas a gente analisar lucro de uma empresa e atribuir ao lucro um um aferidor de qualidade gerencial não é correto a gente precisa acompanhar por exemplo a evolução da qualidade da prestação de serviço a gente tem que avaliar se está evoluindo na mesma proporção o investimento que mantém a qualidade da prestação de serviço e a informação que a gente tem é que isso não está ocorrendo e vossa excelência falou muito bem o governador poderia simplesmente colocar na presidência na diretoria quem ele quisesse ele pode fazer isso mas não pode deixar alguém informalmente na CEMIG tomando decisões pelas quais ele não venha se responsabilizar isso está tipificado criminalmente como usurpação de função pública então o que nós estamos avaliando quando se aparece propostas sugestões de ações de alguém estranho à administração da empresa não estou afirmando que está ocorrendo isso porque eu sou muito consequente nas coisas que falo mas essa faz parte do objeto da investigação desta CPI é isso que nós estamos fazendo aqui com toda responsabilidade como vossa excelência também que eu conheço bem mas é nesse sentido que a gente precisa de uma certa forma focar no objeto da CEMIG as questões gerenciais qualidade da gestão nós podemos fazer essa discussão em qualquer lugar e põe as mãos para o céu se a CEMIG estiver sendo bem gerida eu fico feliz com isso acho que nós todos mineiros ficaremos se isso de fato se confirmar mas isso não não nos dispensa de aprofundar no objeto da investigação dessa comissão que foi criada aqui na casa e eu tenho certeza que todos os membros e aí com grande destaque para vossa excelência vamos fazer isso com a devoção com o compromisso que nós todos temos com o povo de Minas Gerais muito obrigado o que agradeço deputado Sábio Souza Cruz agora com a palavra deputado Zé Reis inscrito e posteriormente deputado professor Cleito senhor presidente senhor presidente nobres colegas é uma satisfação mais uma vez discorrer sobre esse tema dessa companhia tão importante companhia vindo lá do nosso sertanejo Juscelino Kubitschek companhia essa que nesse objeto de CPI nós avaliamos aqui no tocante as inegibilidades no tocante a nomeação do seu presidente e aqui como deputado Zé Guilherme colocou dessa possibilidade né de ser nomeado pelo governador assim como historicamente sempre foi feito nada anormal e aqui nós discutimos um formato diferente de chegar a esse presidente ou seja uma empresa que hoje o estado tem pouco mais 17% né ela que tem capital internacional que tem capital de quase 50% do seu valor ser recurso internacional ou seja ela está concorrente igual para igual com qualquer empresa a nível mundial então eu não consigo visualizar outra forma de não trazer gente de mercado do linguajar próprio né para poder conduzir essa empresa essa é a primeira né questão a segunda né o governador ele foi grande a gestão de modo geral foi grande quando buscou no mercado quem entende de executivos ou seja é o capital americano nós tivemos há pouco tempo uma empresa semelhante como a Embraer né que sofreu intervenção internacional e a Semig há pouco tempo estava nesse mesmo cenário né já que nós temos obediência não só a legislação brasileira mas a legislação internacional então como colocar alguém que não tenha a formação do tamanho do cargo quantos atrasos da nossa companhia eu concordo em número e grau e de fato eu que venho do sertão tenho problemas de ligação né do Dona Maria lá ainda né no canto do município mas aí quando nós analisamos o quadro presente né a forma de contratação e saímos do lucro efetivamente mas vimos que a empresa hoje nos últimos dois anos especificamente né ela praticamente né a Semig fez com que os consumidores exenciais mineiros tivessem o menor reajuste tarifário do setor de todo o país tá bom não tá bom a energia continua cara mas é uma política nacional determinada pela ANEL matéria federal da qual o município né igual a companhia tem que seguir e de toda forma ou também para os próximos dois anos consecutivos ou seja se nós não tivéssemos um executivo uma estrutura de seleção talvez nós estarmos assistindo o que nós assistindo por exemplo no Luz para Todos um ótimo programa mas o Luz para Todos o seu material de péssima qualidade permitiu queimar equipamentos permitiu uma dificuldade tremenda que até hoje essas pessoas vivem até lá e tá aí o problema da substituição desse material que não era que não foi amparado ou seja ANEL glosou quase 10 bi né então é nesse cenário que eu venho aqui reinterar em nome né justamente dessa CPI de buscarmos a verdade de buscarmos o meio termo de buscarmos né a proeficiência analisar porque acima de tudo a constituição do estado a constituição federal ela tem a sua base principal da gestão pública chama-se eficiência né nós estamos com a companhia que tirarmos o lucro ela tá dando uma estrutura de prestação pro seu cidadão e no tocante a um investimento do que nós estamos vindo para o 2025 ou seja ela tá sinalizando que as coisas estão acontecendo ou nós estamos vendo né uma companhia que mesmo a bolsa caindo como aconteceu essa semana as suas ações estão sendo valorizadas né então o mercado tá mostrando que essa nova companhia dos mineiros não uma companhia que se esvaziu a nível Brasil e foi para outros estados mas uma companhia efetivamente mineiro para justamente a gente resolver esses problemas no cada quanto do nosso estado então aqui eu quero só mesmo para para mim encerrar presidente né destacar essa importância né o chamado DEC DEC né que é o tempo de que você fica sem energia hoje nós estamos em 9.46 ano a nível ano ou seja é um valor grande é um valor ano grande mas só que é um valor histórico que a Semig nunca nunca devem em menor espaço de tempo de fornecimento dessa energia então por isso eu só queria né aqui encerrar destacando não só o lucro mas destacando essas operações de efetivamente de investimento dessa solução e tudo isso só foi possível porque o governador a gestão da administração a transição dos seus diretores falou não nós somos uma empresa que embora temos capital público mas nós temos investimentos externos e se temos investimentos externos nós temos que abrir mão dessa nomeação política efetivamente para trazer o mercado para convencer esse mercado a investir em Minas Gerais como de fato o que está demonstrando em dados em números e de projeções aqui apresentado é o que tem presidente obrigado obrigado deputado Zé Reis só lembrando que quem investe na Semig sobretudo são os consumidores mineiros que pagam suas altas contas de energia nos últimos tempos e que permitem esses lucros acontecerem no poder público o lucro das pessoas o lucro do Estado é o bem-estar e a boa prestação de serviços a toda a comunidade já no setor privado é a valorização das ações é o pagamento de dividendos e esse equilíbrio ainda não foi encontrado pelo que nós estamos constatando no dia a dia pela companhia nessa relação com investidores e na relação com a prestação de serviços de qualidade à população mineira uma palavra deputado professor Cleito presidente é perfeita as suas colocações eu queria reiterá-las nós somos praticamente da mesma região final de semana eu fui procurado por um produtor rural que há dois anos ele espera o fortalecimento da eletrificação na sua fazenda muito semelhante a essa situação que o senhor colocou de Guaxupé então cabe a gente perguntar aqui a quem a empresa nesse momento está servindo aos acionistas ou ao povo de Minas Gerais porque deputado Zé Reis meu amigo deputado Zé Reis que eu tenho o maior respeito sempre faz questão de exaltar as suas origens a origem de um homem do sertão prefeito de uma cidade do sertão tenho certeza que lá no sertão as reclamações em relação à companhia são muitas porque esses lucros não estão sendo investidos devidamente para oferecer um serviço de qualidade ao povo mineiro eu tenho algumas relações aqui presidente nessa casa de coleguismo outras que são republicanas e tenho relações de amizade deputado Zé Guilherme é um dos meus amigos aqui nessa casa a quem eu tenho eu tenho uma enorme admiração mas eu queria dizer deputado Zé Guilherme que o governador tem total direito de contratar de apontar inclusive vou colocar aqui o doutor Elton para ser o presidente da CEMIG primeiro que nos causa estranheza que ele disse que não faria dessa forma não seria uma indicação política e diante do que a gente está investigando aqui deputado Sábio Sosa Cruz nós estamos vendo que foi criado de uma forma fingida um processo de inexigibilidade licitatória para trazer o atual presidente nos governos anteriores se indicava mas não se usava recursos públicos para fazer um processo de contratação que o deputado Zé Reis chamou de uma nova modalidade eu chamo de uma irregularidade explícita que já foi identificada aqui pela depoente de segunda-feira aqui de certa forma pelo depoente também já que o senhor sabe que esse contrato que o senhor assinou é alvo de investigação do Ministério Público o senhor já foi chamado do Ministério Público? Não deputado na delegacia de combate à corrupção o senhor esteve presente lá? Não deputado o senhor não fez nenhum depoimento na delegacia de combate à corrupção não, excelência obrigado dando continuidade então algumas perguntas aqui eu queria dizer o seguinte que o senhor primeiro disse que não participou do processo de escolha posteriormente o senhor disse que só convalidou porque o processo estava todo adequado a nossa depoente de segunda-feira a senhora Débora Laje responsável pela auditoria disse expressamente que foram apontadas não conformidades nas contratações de tais empresas como falta de documentação preço acima do mercado falta de justificativa para dispensa de licitação ainda assim o senhor alega que a contratação feita respeitou todos os procedimentos sim deputado inclusive dentro do estatuto da empresa ele segue todos os documentos internos relacionados a licitações de contrato o estatuto da empresa diz que tem que ter assinatura do conselho de administração nós inclusive conferimos isso aqui estou até com dentro do contrato que foi estabelecido diz assim o estatuto social em seu artigo 22 parágrafo 4 estabelece que compete à diretoria executiva autorizar a instalação do processo administrativo de listação e de dispensa ou inexigibilidade de listação e as contratações o valor até 1% do patrimônio líquido da companhia limitado a 100 milhões de reais corrigidos anualmente pelo IPCA índice de preço ao consumidor amplo se positivo mais uma vez eu reitero que não existe aqui a assinatura desse conselho administrativo nesse contrato a auditoria ela detectou não conformidades graves no contrato da exec o senhor recebeu esse relatório da auditoria não deputado tem conhecimento aliás vamos aqui eu ia fazer essa pergunta mas eu acho que ela não deve ser endereçada ao senhor eu queria fazer um requerimento deputado Sousa Cruz porque parece que quem entende de executivo na empresa é o senhor Evandro Negrão já que é ele que passa o e-mail aqui nós já aprovamos requerimento para convocar o senhor Evandro Negrão de Lima eu queria então apresentar um requerimento nesse momento para a gente convocar o senhor Evandro Negrão de Lima e convocar também se for do consentimento dos colegas um representante da exec aqui nessa CPI de acordo presidente é regimental continuando aqui é o depoente pode afirmar se tem sido uma prática comum na CEMIG punir aqueles que desobedecem ordens com a perda de gerências não posso afirmar isso deputado mas o senhor tem conhecimento de seis pessoas que foram afastadas dentro da CEMIG um processo que corre em sigilo no ministério público e o que a gente tem de notícias inclusive na imprensa inclusive também do sindicato que os representa é que esses foram afastados por não compactuar exatamente com o que estava sendo feito dentro da empresa o senhor tem conhecimento acerca disso não eu tenho conhecimento que tem um processo uma investigação inclusive do ministério público mas não por se negarem a efetuar ou executar qualquer tipo de atividade o senhor trabalhava com essas pessoas que foram afastadas eu tinha contato com essas pessoas sim o senhor conhece essas pessoas que foram afastadas sim qual que é a sua opinião acerca desse afastamento como eu não participo do processo eu não posso emitir opinião deputado você não participa do processo mas estou perguntando aqui como servidor da CEMIG como pessoa física como servidor de carreira que conviveu com essas pessoas qual que é a sua opinião compete a diretoria da empresa emitir opinião deputado eu não posso emitir opinião sobre isso obrigado sobre a contratação de Vladimir Ganselievich psicologia para o serviço de coaching para o diretor da CEMIG o senhor sabe qual que é o escopo detalhado e objetivo dessa contratação é o suporte de cor eu não me lembro mas é um serviço de apoio ao presidente da CEMIG mas uma pessoa tão técnica como foi dito aqui como presidente o senhor acha que ele necessitava de coaching para acompanhá-lo no dia a dia da empresa é uma prática comum no mercado presidentes de companhia diretores pessoal de alto nível contar com esse tipo de apoio deputado o senhor tem coaching para te acompanhar não eu não sou da diretoria mas a sua função também não é importante dentro da CEMIG o senhor acha que não tinha que ter um coaching aí para eu considero que sim inclusive nós já já estamos estudando eu tenho uma iniciativa estabelecida para a minha área para a minha equipe de contratar ou providenciar serviços de coaching para a liderança da empresa o senhor sabe qual que é o salário do presidente da CEMIG eu não lembro de cor é um valor público público 85 mil reais acrescido de bonificações pode chegar a 140 mil o senhor não considera no mínimo imoral a CEMIG com custos de coaching para o presidente tendo em vista uma remuneração tão alta com 140 mil não dava para ele mesmo pagar deputado eu tenho que verificar o que as instruções internas da companhia determinam programas de desenvolvimento de pessoal inclusive de todos os empregados desde o eletricista até a companhia a CEMIG ela é responsável por isso também inclusive por desenvolver todo o seu pessoal o senhor sabe se essas sessões elas estão sendo realizadas presencialmente ou remotamente nesse momento pela informação que eu tenho que tem uma pessoa da minha equipe que acompanha esse processo remotamente remotamente isso as sessões de psicologia digo coaching psicologia coaching estão sendo realizadas como o senhor disse então de forma virtual o senhor acompanhou a execução contratual dessas sessões o senhor tem conhecimento de quando elas são realizadas semanalmente semanalmente existe algum relatório emitido pelo senhor Vladimir Ganselievich sobre a evolução do senhor Reinaldo Pazanese a gente quer saber se está dando resultado essa é uma interação pessoal entre o profissional e o presidente a gente acompanha a execução do serviço qual que é o benefício para a CEMIG em relação a isso aí eu vou emitir minha opinião é a melhoria do resultado da companhia a senhora acha então que esse lucro aí nós devemos ao Vladimir Ganselievich por que não todos nós quando recebemos um programa de desenvolvimento somos qualificados o objetivo é melhorar o resultado da companhia mas o senhor sabia que a comprovação do notório saber olha aqui relator fiz questão de anotar a comprovação do notório saber do senhor Vladimir Ganselievich foi feita por meio de print no LinkedIn uma situação inusitada e completamente amadora quem está nos assistindo o senhor considera adequado utilizar mídia social como comprovação de notório saber o procedimento ele não estabelece a origem ou de onde a informação é retirada o importante é identificar se a pessoa tem ou não a qualificação para prestar mas o senhor acha que está correto contratar alguém através de prints do LinkedIn como eu falei para o senhor o importante é a qualificação que ele tem e não de onde a informação é retirada é assim que o senhor pensa eu entendo que sim quando analisamos as manifestações feitas na página do LinkedIn do senhor Vladimir Ganselievich favoráveis ao seu trabalho vemos que elas são datadas na mesma época em que a Semig o contratou o senhor entendeu o que eu disse quer que eu repita as manifestações feitas na página do LinkedIn do senhor Vladimir favoráveis ao seu trabalho elas são datadas na mesma época em que a Semig o contratou ou seja tudo leva a crer que o senhor Vladimir colheu essas manifestações positivas exatamente para se adequar ao notório saber exigido pela companhia o senhor tem condição de explicar isso o senhor participou desse artifício o senhor entrou o senhor orientou o senhor Vladimir a fazer isso de forma alguma sim o senhor sabe que o valor de cada sessão de 50 minutos desse coaching é de 1.500 reais sim a Semig paga 30 reais por minuto ao senhor Vladimir o senhor considera adequado esse valor no nosso caso nós verificamos a adequação do preço por serviço prestado pelo senhor Vladimir para outros clientes ele apresentou comprovantes nesse sentido o senhor pode repetir eu ia pedir para ele repetir repetir o valor é 30 reais por minuto presidente e aí eu perguntei se ele considera adequado se o senhor podia repetir a sua resposta até para a gente reforçar aqui nos autos dessa CPI sim a verificação de que o valor está adequado às práticas de mercado foi feita utilizando notas fiscais que ele emitiu para outros clientes para os quais ele presta os mesmos serviços que outro cliente o senhor lembra de algum outro cliente não lembro nesse momento mas são grandes empresas do Brasil o contrato foi firmado aqui uma pergunta importante antes disso o senhor sabe qual que é o valor que a CEMIG Saúde aceita pagar por uma sessão de terapia psicologia para um funcionário da casa não sei senhor o senhor não sabe não vou dizer que é muito menos do que isso o senhor compactua com isso o meu papel é verificar se está adequado às normas e procedimentos internos mas como servidor da CEMIG o senhor não acha que é muito desigual o tratamento com o presidente e com os outros servidores da companhia eu não posso emitir essa opinião por que que não pode é uma pergunta aqui tranquilo ninguém vai te retalhar quando você voltar para a CEMIG não é só uma pergunta aqui do deputado professor Cleit para um servidor de 34 anos que convive diariamente com gente que está ali do seu lado a pergunta é muito simples você pode dizer sim ou não eu inclusive estou sabendo que está todo mundo parado na CEMIG agora assistindo a gente e é uma pergunta muito simples aqui esse valor ele não é muito desigual pago ao presidente em relação ao servidor comum da companhia pelo CEMIG inclusive CEMIG Saúde cujo presidente está querendo cortar dos inativos da empresa tem que verificar quais são os serviços prestados eu entendo do que são serviços diferentes obrigado o contrato foi firmado para as sessões exclusivas do coaching para o presidente da CEMIG senhor Reinaldo Pazanese filho no entanto nós temos informações de que o ex-diretor de participações acionárias o senhor Rafael Falcão Noda também utilizou esse contrato o senhor confirma isso? confirmo quantas sessões foram realizadas pelo senhor Rafael Falcão? eu não sei de cabeça eu não sei o senhor teve covid? o covid afeta a memória da gente mesmo eu também fui afetado então tem coisa que de fato eu não lembro algumas perguntas sobre as contratações por inexigibilidade o senhor tem como a gente já disse aqui uma longa trajetória na CEMIG são muitos anos de serviço prestados à companhia além disso o senhor ocupa uma posição gerencial na companhia dessa forma nós imaginamos que o senhor tem uma noção básica dos processos de licitação o senhor não acha que esses contratos de headhunter deveriam ter sido licitados uma vez que é clara e notória a viabilidade de competição? deputado eu não participei da decisão de qual seria o processo de contratação mas a pergunta é que o senhor acha que tem que ter concorrência é simples a pergunta o senhor acha que tem que ter concorrência ou pode se contratar saindo a contratar torto direito por inexigibilidade como a gente tem averiguado? as instruções internas determinam que tem que ser avaliado caso a caso e a determinação média a decisão de qual o formato é responsabilidade da pessoa que faz a proposição lá para a diretoria o departamento jurídico de compliance ou de contratação não se posicionaram sobre essas inexigibilidades? sim todos os processos passaram por avaliação do departamento jurídico o senhor chegou a pedir recomendação orientação para esses órgãos? nós encaminhamos para o departamento jurídico todos os processos antes de dar prosseguimento para a área de compras dia 8 de 1 de 2021 foram destituídos de cargos gerenciais um total de 11 profissionais de carreira essas pessoas ocupavam cargos estratégicos tais como compliance jurídico suprimentos comunicação e secretaria geral o senhor vê alguma relação na destituição desses profissionais com a pressão exercida pela diretoria executiva para a realização de contratações diretas de prestadores de serviço? eu não tenho conhecimento sobre essa relação o senhor não tem conhecimento ou o senhor não quer falar? eu não tenho conhecimento quem definiu a destituição desses 11 profissionais? quem define a nomeação e a destituição é a diretoria então foi tomada exclusivamente pela diretoria ou a gerência de provimento e desenvolvimento de pessoas participou dessa decisão? não eu nem ninguém da minha equipe participou dessa decisão então não há uma avaliação técnica dos profissionais a diretoria pode destituir qualquer gerente qualquer subintendente sem nenhuma motivação? entendo que tem que ter uma motivação mas ela tem estatutariamente o direito de fazer isso o senhor acha que eu deputado professor Cleiton até pelo adiantado da hora e nós temos outras fases vou conceder mais 3 minutos para seus questionamentos eu estou terminando presidente o senhor pode dizer que essas pessoas foram afastadas porque elas discordavam de atitudes adotadas pela atual diretoria? não tenho conhecimento sobre as motivações presidente já vou encerrar tinha mais perguntas mas vou respeitar pode mais 3 minutos pode seguir 3 minutos como servidor de carreira da CNI acho que essa pergunta é muito importante o senhor acha justo que pessoas sem concurso público assumam cargos de gerente superintendente na empresa? essa é uma decisão da gestão deputado o senhor como analista como que o senhor faria avaliação dessa prática melhor dizendo? eu entendo que a melhor pessoa para aquela posição é a que deve ser nomeada o senhor não acha que por conta disso está ocorrendo dentro da empresa uma desmotivação? entendo que não entende que não? não eu entendo que é um desafio para as pessoas demonstrarem que são capazes e tem condições de ocupar a posição os candidatos ao processo seletivo eles são indicados pela diretoria executiva? ou seja há uma lista que é passada pela diretoria para a consultoria de headhunter fazer o processo de seleção? depende do processo sim ou não? nós temos processos que ocorrem dessa forma e processos que ocorrem de forma diferente o processo que ocorre dessa forma não pode gerar um aparelhamento dentro da empresa? o objetivo é identificar a pessoa melhor qualificada para ocupar aquela posição não gera um aparelhamento dentro da empresa? eu não entendo o que é um aparelhamento qual que é o objetivo dessa palavra? aparelhamento é o que a gente está vendo lá hoje inclusive executivos trazidos de São Paulo indicados sem ter nenhum tipo de vínculo com Minas Gerais com a própria empresa só para explicar na minha visão o conceito de aparelhamento obrigado o que agradeço o deputado professor Clayton indago ao doutor Romo se deseja ainda fazer alguma manifestação final eu estou sempre à disposição da comissão estou à disposição da comissão sempre que for necessário perfeito eu agradeço muito a participação a disposição de vir e falar a esta comissão para que a gente possa avançar nos trabalhos e entregar a população mineira o melhor resultado muito obrigado doutor Romulo muito obrigado também doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista advogado doutor Romulo agradeço a participação e suspendo por dois minutos para descompor a bancada para os deputados professor Clayton deputado doutor Eli Tarquinio os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com fundamento no artigo 113 do regimento interno e do artigo 2º da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhado ao juízo da vara de inquéritos da comarca de Belo Horizonte solicitação de cópia integral do inquérito número 0024 ponto 17009 ponto 894 traço 1 em votação requerimento considerando que nós temos doutor Eli Tarquinio que está participando de maneira remota eu vou colocar em votação nominal o requerimento para tanto como vota o deputado Sábio Souza Cruz favoravelmente presidente como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme sim senhor presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente como vota o deputado professor Cleiton voto sim presidente como vota o deputado doutor Eli Tarquinio voto sim senhor presidente este presidente também vota favoravelmente está aprovado por unanimidade um requerimento requerimento de comissão de autoria do deputado professor Cleiton um deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Evandro Negrão de Lima a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha com o objetivo de esclarecer sobre a contratação da empresa Ezec consultoria em recursos humanos pela CEMIG para seleção de executivos este é o requerimento passo a votação do requerimento pelo processo nominal como vota o deputado relator Sábio Souza Cruz seu presidente pela ordem deputado Zé Reis gostaria de 30 segundos de suspensão o senhor vai fazer encaminhamento 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 para esse é regimental suspendo por 30 segundos para ouvir as considerações do deputado Zé Reis favorável mesmo como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme senhor presidente eu acho não vejo nenhuma necessidade nessa votação entendo que a visão é errada por esse motivo voto contra senhor presidente muito obrigado como voto deputado Zé Reis senhor presidente também não vejo a necessidade de um terceiro fora do bojo da investigação não como voto deputado professor Clayton voto sim presidente como voto deputado doutor Elita Arquini voto sim senhor presidente este presidente também vota pela aprovação considerando que toda a contribuição a esta comissão parlamentar será bem-vinda então está aprovado com exceção registre os votos contrários do deputado Zé Guilherme do deputado Zé Reis indago aos nobres colegas deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase senhor presidente com a palavra o deputado Sábio Sousa Cruz eu estou de fato muito curioso em entender o processo de contratação da Ezequie e eu queria pedir a assessoria para confirmar se na documentação que veio da CEMIG se veio o relatório final da da Ezequie que deve ter justificado o pagamento feito a ela pedi o pessoal para confirmar e caso ele não exista eu queria fazer um requerimento solicitando que nos fosse encaminhado o relatório final da empresa que justificou o pagamento vou solicitar a consultoria que faça essa busca e já na próxima reunião nós traremos esse retorno deputado Sábio Sousa Cruz sendo assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do senhor Romulo Provetti convoca os membros para a próxima reunião extraordinária que acontecerá hoje às 14 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do senhor e aí e aí Obrigado.